O Cachão Pois há caixa, Zé da Graxa Que há sapato para engraxar E o sapato da criança Deixa-te a alma de esperança E tem o mesmo valor E o sapato do doutor Que tu pões a rebrilhar Zé da Graxa, teu pregão Que o tempo fez raridade Lindo a cor é com saudade Se no povo há tradição Corpo sujo, Zé da Graxa Mio doelho a fadear Coroa a Graxa, dá-me apura Sem saber o que é ternura Na procura de ganhar Pois há caixa, Zé da Graxa Que há sapato para engraxar E o sapato da criança Deixa-te a alma de esperança E tem o mesmo valor Que o sapato do doutor Que tu pões a rebrilhar Mas é da Graxa, teu pregão Que o tempo fez raridade Que o tempo fez raridade Ainda é coa com saudade Que o tempo fez raridade E se no povo há tradição Zé da Groaixa tão pregão Que o tempo fez o graridote Ainda há cor com saudade Se no povo há credição